Olá gente, estamos aqui com Beatriz, ela é filha de Dona Juscelia, que foi a grande contemplada do Clube Zap, sorteio realizado ontem. Beatriz, muito obrigado por você estar aqui, agradeço a sua mãe por ser nossa cliente e fale alguma coisa do que você acha da campanha. Muito maravilhosa, participa, cumpre, porque nós somos muito esperados para a criança também. Obrigado.